Olá, boa tarde! Segunda-feira, 14 de novembro, estamos aqui para apresentar mais um Manchetes Noticidade. Compartilhe informação comigo na TV Sorocaba SBT. Homem é resgatado pelo helicóptero Águia no Parque Estadual Jirupará, em Ibiúna, e você vai ver também. A Escola Estadual em Jundiaí segue ocupada por alunos. O protesto é contra as mudanças no ensino médio propostas pelo MEC e a PEC 55, que pretende cancelar investimentos na educação. Há pouco mais de um mês para o Natal, fábricas de panetores estão a todo vapor. Os produtos lotam as prateleiras dos supermercados. Véu da noiva, olho de boneca e com cheiro de chocolate, são algumas das 300 espécies de orquídeas que podem ser conferidas em uma exposição em Itu. Um homem precisou ser resgatado pelo helicóptero Águia na manhã de hoje, em Ibiúna. De acordo com os bombeiros, a vítima andava de moto no Parque Estadual Jirupará, na tarde de domingo, quando caiu. Motocross, fazia motocross, não é? Equipes de resgate conseguiram chegar ao rapaz, mas por conta do local ser de difícil acesso, não conseguiram sair de lá. Os bombeiros passaram então à noite com este homem. Ele foi removido pela aeronave e deixado em uma área segura. Neste momento, a vítima segue em uma ambulância para um hospital da região. Em Jundiaí, um grupo de alunos continua ocupando uma escola estadual, mas eles já avisaram que devem deixar a unidade amanhã. É a notícia, manda para o ar. Pelo menos 15 alunos estão acampados na escola estadual Dr. Eloide Miranda Chaves, na Vila Aparecida, em Jundiaí. Durante o fim de semana, eles ocuparam pacificamente o prédio para protestar contra a PEC 55, que congela os gastos públicos em vários setores, incluindo educação. A ocupação ocorreu durante uma oficina para os estudantes. Eles fizeram todos os procedimentos, chamou a Guarda Municipal, Polícia Militar, eles registraram a ocorrência e tudo. Durante a ocupação, os alunos realizam oficinas para discutir a PEC 55. Eles, inclusive, já definiram o dia que vão deixar a escola. Vai ser na próxima terça-feira, durante o feriado. Muito bem. Olha, vamos ver agora, então, como é que está a ocupação de uma escola em Sorocaba. Segundo os estudantes que estão na unidade, as aulas não serão prejudicadas. Estamos no meio do feriado e não teria aula mesmo hoje. Mas eles garantem que, se a ocupação continuar, as aulas serão realizadas. O repórter Basílio Magno esteve lá agora pela manhã. Logo pela manhã desta segunda-feira, o grupo de alunos que ocupa a escola estadual Jorge Madureira, na zona norte de Sorocaba, fazia a limpeza do local. Os estudantes varriam o pátio e um deles capinava a grama da calçada, que fica em frente à instituição de ensino. E quem que é a escola? É dos alunos, ou seja, é também um dever dos alunos cuidar da escola. A gente dividia em grupos para fazer a limpeza, fazer a preservação da horta comunitária que tem dentro da escola, também a pintura de algumas partes da escola que estava bem destruída. De acordo com os alunos, não há prazo para a escola ser desocupada. Eles protestam contra a PEC, Projeto de Emenda à Constituição de Nº 55 do Governo Federal, que estabelece um limite para os gastos públicos e contra a reforma do ensino médio, anunciada pelo Ministério da Educação. Eles são contrários também a uma medida do governo estadual, que autoriza a polícia militar a desocupar os prédios públicos, sem precisar de autorização judicial. Por mais que a gente tenha feito um acordo, tudo sempre tem apreensão, né? Porque nunca se sabe o que pode acontecer. A Jorge Madureira é a terceira escola estadual ocupada este ano em Sorocaba. A primeira foi a Ossi Salvestrine Mendes, ocupada em 6 de outubro e retomada pela polícia militar cinco dias depois. Outra escola em Sorocaba, a Hélio Delcístia, foi ocupada na noite de 10 de outubro e desocupada na manhã seguinte. Muito bem, vamos continuar acompanhando essa questão, tá bom? E a seguir, tentativa de furto em banco de Campo Limpo Paulista. Detalhes você confere daqui a pouco. Duas crianças foram encontradas abandonadas neste domingo na Vila Real, em Várzea Paulista. De acordo com a polícia militar, a primeira, uma menina de apenas 4 anos, estava na rua, naquela chuva e com frio. Os policiais identificaram hematomas, aparentando ser de agressão no tórax, costas e também no rosto. Ela mostrou aos PMs onde é que morava. Na casa dela, os PMs encontraram uma outra criança, um menino de 2 anos. Na mesma situação, os pequenos foram encaminhados ao Hospital Municipal da cidade, onde ficaram sob responsabilidade do Conselho Tutelar. Foi registrado um boletim de ocorrências de abandono de incapaz. Os responsáveis devem ser ouvidos pela polícia nos próximos dias. E agora você confere o que foi destaque neste final de semana, num rápido giro de notícias. Dois criminosos tentaram furtar esta agência bancária em Campo Limpo Paulista. Segundo informações da polícia militar, a dupla tentou invadir o banco, que fica no centro da cidade, pelos fundos, na madrugada de sábado para domingo. A dupla utilizou um maçarico para tentar arrombar a porta quando a PM foi acionada. Assim que os policiais chegaram ao local, houve troca de tiros. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, um dos criminosos morreu e um outro foi detido. 27 quilos de maconha foram apreendidos neste domingo durante fiscalização da polícia na rodovia Castelo Branco, no quilômetro 74, em Itu. A droga estava na mala de um passageiro de um ônibus que seguia do Mato Grosso do Sul à capital paulista. O responsável foi preso e responde por tráfico de drogas. Uma adolescente de 13 anos que estava desaparecida há mais de um mês em Jaguariúna foi localizada neste fim de semana em Jundiaí. Segundo a polícia militar, ela era mantida pelo namorado em cárcere privado, em uma casa no Jardim Tamoio. Com a chegada da polícia, o suspeito fugiu. Mas uma mulher que estava no local foi detida. A menor foi entregue aos pais. Sete internos da Fundação Casa de Sorocaba fugiram neste fim de semana. Eles pularam o muro durante um desentendimento entre menores e funcionários. Segundo a Fundação Casa, dois funcionários ficaram feridos. Foram socorridos e passam bem. A polícia militar faz buscas para recapturar os adolescentes. E vamos atualizar agora as informações sobre a fuga desses menores infratores da Fundação Casa de Sorocaba. A repórter Amanda Campos está ao vivo lá e tem as informações. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos. Olha, a movimentação por aqui está bem tranquila. Não há mães de internos aqui na frente da Fundação Casa neste momento. E também não há qualquer informação sobre o suposto paradeiro desses sete adolescentes que fugiram aqui no fim de semana. A polícia militar continua as buscas tanto pelo bairro Aparecidinho, onde nós estamos agora neste momento, quanto pelos arredores. A Secretaria da Administração Penitenciária está apurando a ocorrência. Lembrando que a Fundação Casa foi criada para aplicar medidas socioeducativas de acordo com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A instituição presta assistência a jovens de 12 a 21 anos em todo o estado de São Paulo por meio de um atendimento que visa deixar os jovens mais perto das suas famílias e também da comunidade. Barazal, eu volto com você. Muito bem. Está aí a Amanda Campos de lá da Fundação Casa. Olha, você pode participar dos nossos telejornais acessando nossos canais de comunicação direto com você. Você está em casa com toda a sua família, nesta segunda-feira, começo de semana, um feriado prolongado para muita gente. Participe com a gente, mande a sua mensagem, está anotando aí o nosso WhatsApp, se você não tem. 97-401-3419, o DDDL15. Envie seu nome, bairro e cidade. Eu quero falar seu nome aqui. Quero falar onde você mora. Você pode comentar as reportagens de hoje, enviar para cá uma reclamação ou então fazer parte da nossa rede de telespectadores colaboradores. No seu caminho, você encontrou um fato jornalístico? Registra e manda para a gente. Você vai ser nosso repórter telespectador. Olha, se você conseguir conferir hoje à noite a Superlua, se estiver acordado, a Superlua desta noite, fotografa e manda para a gente. A gente pode mostrar amanhã, tá bom? Porque vai ter a Superlua hoje. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso, tá bom? A seguir, o Natal vem aí. E as fábricas de panetola estão a todo vapor. Uma sete esgotosidade e volta já.